Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a ouvir Talvez com o outro esteja se vendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda posso ajudar Deus, sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda posso ajudar